Para os pais que voltaram ao trabalho e não tem com quem deixar os filhos, é um alívio. É muito importante, porque para a gente que trabalha fora, é necessário, é importante a gente ter um lugar onde a gente confia e onde as professoras são incríveis e os profissionais maravilhosos. O principal argumento é de que crianças de 0 a 5 anos estariam desprotegidas e vulneráveis, algumas deixadas em creches clandestinas, aos cuidados de pessoas não habilitadas. A pessoa tem uma casa e ela contrata uma outra pessoa e ali ela cuida de 40, 50 crianças. Foi lembrado também pela Associação dos Berçários Particulares que espaços com grande circulação de pessoas, como motéis, supermercados, shoppings, bares, comércio da 44, já retornaram às atividades. A justiça, então, permitiu a reabertura das oito unidades educacionais que entraram com o pedido. As escolas em Goiás já estão sem aulas presenciais há mais de seis meses. Para essas oito creches em específico, a proibição do decreto estadual e municipal não vale mais. E essa decisão deve abrir precedente para outros pedidos. A ideia já é estender a autorização para 526 creches particulares em Goiânia. Para garantir a segurança dos alunos, elas vão colocar em prática o protocolo sanitário que foi apresentado ao Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COI, e até hoje não foi aprovado. Nós vamos priorizar pelos espaços abertos e os espaços fechados também sanitizados, limpos e arejados, buscando maior arejamento, porque é isso que tem estabelecido dentro dos protocolos. Evitar de usar ar-condicionado e evitar as aglomerações. Pelo menos tentarmos, e se não der certo, a gente fecha novamente. Eu acho importante a gente começarmos a pensar em estratégia e tentarmos uma reabertura o quanto antes.